E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como apagar ou como acessar uma pasta travada no seu computador. Ou seja, uma pasta que você está tendo problemas de permissão de acesso. É uma pasta que você não consegue acessar porque aparece essa mensagem aqui. E tudo bem, às vezes aparece, é só clicar em continuar. Mas o que não aparece é isso daqui, né? Isso daqui não é muito comum. Mesmo você sendo administrador da máquina, você não tem acesso à pasta, né? E também quando você tenta excluir, aparece esse erro parecido, né? Isso aqui pode variar. No meu caso, eu preciso de permissão do administrador, que pode ser sistema, o Trusted Installer. Isso daqui pode variar de acordo com o caso, de acordo com o computador. Como é que a gente faz pra se livrar dessa pasta ou acessar essa pasta travada, essa pasta bloqueada? Botão direito na pasta, propriedades, segurança, avançadas. E aqui, ó. Em proprietário, a gente vai mudar para todos. Escreve aqui todos. Se o teu tiver em inglês, você vai escrever everyone. Beleza? Mas como aqui tem português, vamos lá. Todos. Clica em verificar nomes. Seleciona todos. E dá um ok. Depois ok de novo. Clica aqui, ó, nessa caixinha. Marca ela. Aplica. Sim. Ok. E beleza. Pode ser que no teu demore um pouquinho, né? Tem um load, hein? Um processamento maior de arquivos. Isso daqui é uma pasta de teste, então foi bem mais rápido. Beleza? E vou dar um ok. E com isso, eu já consigo acessar a pasta em meus arquivos. Bacana. Mas o que ainda tá bugado é isso daqui, ó. Se eu tentar excluir, olha o que que dá. Aparece um erro ainda, falando que eu preciso de permissão de todos. Mas eu acabei de colocar todos como proprietário da pasta. Enfim. Pra gente resolver isso aqui, ó. Botão direito. Propriedades. Avançado. Ops. No mesmo lugar lá. Segurança. E aqui, ó. Todos. Agora vai estar marcado aqui todos. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Editar. E você vai remover. Vai dar um ok. Sim. Beleza. Agora você vem de novo em editar e adiciona ele aqui. Naquele mesmo processo, tá? Só que agora por essa janelinha aqui. Todos. Ok. Ok. E aqui, ó. Você vai marcar controle total. Ele entra, né. Não sei se você percebeu. Com tudo marcado. Mas, na verdade, as permissões padrão que ele entra são essas daqui. É um bugzinho aí do Windows. Não entendi muito bem. Aí você marca controle total. E aí sim. Você aplica. Ok. Ok. E beleza. Agora você vai conseguir tanto acessar quanto excluir a pasta. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente. Principalmente se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.